Oi galera, aqui quem fala é o Gander Sevestre trazendo as novidades sobre o pack novo do Free Fire Garena Free Fire Calahari Então, bora dizer aí as coisas novas que irão aparecer na atualização, galera Calahari completo chegando, galera Então, o que que tá dizendo nessa notificação, nessa novidade? Tá dizendo que o mapa novo da Ilha Nova, ele ainda não chegou, galera Por isso, sempre quando você for apertar lá no botão de você entrar no mapa Calahari, não vai entrar Porque ainda vai chegar, galera A Garena ainda tá produzindo o mapa, ela já produziu Mas ela vai deixar a gente de cara, assim Caramba, cara, Calahari é muito bonito Mapa novo, vou parar de jogar bermuda, aquele mapa ruim Entendeu, galera? Vai ser isso Por isso, a Garena até tirou aquele mapa que a gente jogava, aquele mapa legal que a gente jogava Que era o mapa da Brasília, né, cara? Agora, nova personagem, Steffi Ilha de treinamento, que no caso é a Calahari, né, AN-94, que deve ser uma arma, né Aumento do alcance, recuperação de recuo mais rápida, removido o slot de cano da arma Agora, XM8 A XM8, ela vai ter Aumento do dano de 30 para 33 Cadência de tiros aumentada para 18% Diminuição do cartucho de 30 para 25% Agora, adicionada a opção de silenciar os colegas de equipe Cartucho duplo e arma de gel Adicionados a ranqueada Novos acessórios avançados para AWM E a arma de plasma Agora, galera, eu vou dar um pausezinho aqui E já vou ir lá falar o que que você pode comprar com o cubo, tá? Eu tô fazendo como ganhar o cubo e outras novidades Valeu, falou e fui Bora pra outra parte do vídeo E aí, galera, voltei de novo Agora, eu vou falar pra vocês como resgatar o cubo mágico Não é resgatar o cubo mágico Mas sim os fragmentos do cubo, galera Vou falar o tanto de dia que temos para resgatar Então, valeu e bora Temos, no caso Começamos no dia 22 de fevereiro A resgatar o cubo Aí, a gente resgata, galera Vem aqui em carnaval Aí, debaixo de MC Shiba Vai tá escrito assim Não, não vai tá escrito Mas você vai apertar debaixo do MC Shiba E vai aparecer o fragmento do cubo Pra você pegar, tá bom? Mas, no dia 22 de fevereiro Que foi o dia que lançou os fragmentos de cubo Para a gente pegar Nesse dia, a gente teve que jogar 30 minutos Para receber 50 de fragmento de cubo Depois desse dia, no dia 23 Começamos a jogar 4 partidas Para receber 10 fragmentos de cubo, galera Então, o que que acontece? Vai ser do dia 23 de fevereiro Até o dia 27 de fevereiro Que vai vir essa promoção dos fragmentos de cubo, galera O que que vai acontecer? Temos quantos dias, então? No dia 22, é 1... 2... Temos, galera 9 dias E, no caso... 109 dias Dá... Uns... 100 Ou 200 120 150 Fragmentos de cubo, tá bom, galera? Agora, eu vou falar Quais skins são as melhores Para você resgatar com cubo máximo, tá bom? Vem aqui em resgatar Aí, pra você resgatar o fragmento... O cubo Você resgata aqui, ó Com fragmentos de cubo São 100, tá bom, galera? Agora, vamos falar as skins As skins que eu mais acho Que valem a pena É a Joker feminina Porque ela é uma skin muito bonita, galera E muito rara também O gatuno também Porque ele é uma skin rara E que a calça Todas as roupas dele Combina com tudo, tá, galera? A coelhinha sexy Não acho muito Ela é muito... Tipo, assim... Você gasta muito tempo Pra uma skin que não é tão... Ela é muito simples, entendeu, cara? Aí, a panda loli Também não acho muito boa Conjunto feminino Desse daqui Eu não gostei É muito... Ela pode ser bonita, cara Mas, tipo assim, é muito... Do jeito que eu falei aqui Muito fraca As coisas Samurai Não é bonita É horrível Joker Joker é bonito Só que não muito, galera Porque já passou a validade Praticamente ninguém mais gosta do Joker, tá? Era do gelo Vale a pena, galera Porque essa cabeça E esse negócio aqui Vale a pena São muito lindos Combina com muitas coisas Clã de sangue Não acho muito bom Porque não combina Com tudo Ele só combina assim, entendeu? Aqui já é, tipo O melhor jogador Ele é muito bonito, galera Pode comprar É muito... Da minha cara, cara Agora Essa menina aqui VR Raid Ela também é bonita Pode comprar também Geral Das estrelas É horrível, cara É muito simples E também Esse chapéu Pra baixo Fica estranho Agora Comandante solar Ela não é tanto Igual o general Das estrelas É mais bonitinha Mas Não chega A ser uma cor Muito viva Uma coisa Muito linda Entendeu? Valkyria Não é bonita, galera Desculpa dizer Mas não é bonita Porque Ela é muito Grande Também A roupa dela É muito Tipo assim Não é tudo Que combina Com as meninas Menina De Valkyrie Estranho Aí já Legionário Ele não combina É muito grande É muito fácil De acertar tiro nele Azul 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 Ele é muito bonito Como pensa Vocês podem comprar De qualquer forma Vermelho Carmesim Nem um pouco Muito simples Pacote da espada Do rei Ele é muito Grande É muito fácil De acertar tiro Pacote Da Imperatriz Divina, muito grande também É difícil, é muito fácil De acertar tiro, quer dizer Aí, pacote da gatuna Não é tão bonito É só bonito, mas pra trás Aí pra frente não é tanto Chama Violeta, é bonita Mas nem tanto, sim, né galera Teste Apocalípsica É muito grande Muito fácil de acertar tiro Ritmo Perfeito Não é tão bonita assim Mas se você quiser comprar, pode comprar Todas as coisas que eu falei Também que eu não gostei muito Essa daqui, Águia do Crepúsculo Não é tão bonita assim, galera Águia da Prata Também não é muito bonita Então galera, esse foi o vídeo Todos os instintos que você pode comprar As novidades Do Free Fire Então galera, esse foi o vídeo Valeu, falou e foi Tchau